Fala Guerreiros, Falei Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui visualizado com vocês No vídeo de hoje, topo, eu venho aqui compartilhar com vocês uma situação bem inusitada mesmo Que já vem acontecendo há um bom tempo, beleza? Inclusive, eu já fiz um primeiro vídeo falando, orientando pra vocês Olharem o site do ajustamento pra ver como é que tá a situação de vocês, beleza? Depois que eu postei esse primeiro vídeo, mano, eu recebi muito mais mensagem de vocês Vou mostrar aqui outro exemplo aqui na tela do meu computador, beleza? Porém, cara, quando acontece essa coisa, né, esse tipo de coisa Simplesmente eu fico num beco sem saída, sem saber o que fazer, sem saber o que responder Sem saber o que orientar, tá ligado? Realmente, eu não sei o que fazer A única coisa que eu posso fazer é compartilhar esse tipo de vídeo Pra ver se você se identifica e se você se identificar Tentar correr atrás aí e entrar em contato com o site do Serviço Militar Com o suporte do Serviço Militar pra ver o que vem acontecendo, beleza? Bora aqui pra tela do meu computador, rapaziada, que eu vou mostrar pra vocês Estou aqui no meu Instagram, beleza? Inclusive, quem não me segue no Instagram, vou deixar no link da descrição Esse Guerreiro Samuel, ele mandou mensagem aqui, rapaziada, também no Discord, beleza? Tem o Discord aqui do canal, rapaziada, é um grupo do WhatsApp, praticamente, beleza? Ó, várias mensagens do Guerreiro mandou lá, dúvida, pergunta, curiosidade E o Samuel mandou aqui também, ó E mandou no meu Instagram, beleza? Quem quiser entrar aí no grupo de Discord também, cara, vou deixar o link na descrição, beleza? Ele tinha mandado pra mim até no meu Twitter, se eu não me engano Quem quiser me seguir também no Twitter, o Discord e o Twitter, vou tentar dar um movimentado agora no 2022, né? Pra dar um up aí nessas redes sociais também Quem quiser seguir aqui na descrição, beleza? E aí ele mandou, opa, falei isso, tranquilo? Viu seu canal no YouTube, tem como tirar uma dúvida minha? Eu me alistei na Fábio aí, beleza? Fiz duas primeiras etapas, foi marcado pra todos voltar na base militar dia 18 de 1 de 2022 Tranquilo até aqui Foi duas semanas atrás, eu chequei uma situação no site do governo e me deparei com um dispensado Aí beleza, paguei a taxa, né? A taxa do CDI lá, que tem que imprimir pra pagar Paguei a taxa e ficou tranquilo Chegou meu CDI, só que eu não autentiquei, que tem que autenticar também, né? Quando foi domingo passado, eu verifiquei novamente o site do governo e está lá como designado E está marcado uma data de apresentação na base militar dia 6 de 6 de 2022 Gostaria de saber se eu vou servir ou não Mano, quem ousa responder esse guerreiro aí? Quem é que ousa? E aí? O cara chega pra mim e faz uma pergunta dessa O que vocês acham que passa na minha cabeça? Vocês acham que isso aí é uma situação normal de todo dia estar acontecendo? Agora está acontecendo todo dia, né? Mas isso aí é alguma coisa, tipo, normal? O cara ser designado, mandar voltar dia 18 Aí vai lá dia 18, né? Olha no site, está dispensado Aí fica, porra, mano, foi dispensado Tá bom, então se eu for dispensado, vou lá pagar Ficar lá alguém disso com o serviço militar Pra não ter de cabeça novamente Só que ele não autenticou Só que ele foi lá entrar de novo pra autenticar Estava lá que ele foi designado pra servir E aí? O que vocês acham dessa situação aí? Aí o Samuel, o que eu vou responder pro Samuel? Cara, a única coisa que eu posso falar, mano, é colocar na mão de Deus E entrar em contato com o suporte do serviço militar obrigatório Ou então com a FAB aí, né, mano? Pra saber o que eles podem responder dessa situação aí, velho Porque, mano, eu não ouso responder se você vai servir ou não Se você foi realmente designado ou não Se é um bug do site ou não Se você realmente está dispensado, está na lista de dispensado Ou se aconteceu de você ir pra lista de designado Já aconteceu de nego que foi dispensado E aí, né, foi dispensado Foi lá, recebeu lá o CDI Na seleção geral Ele foi dispensado na seleção geral Só que ele olhou no site Estava lá que foi designado pra seleção complementar E ele foi pra seleção complementar Passou em tudo E tá indo aí, mano Tá esperando E aí, o que vocês acham? O que é que acontece aí, velho? Então, mano, tentem entrar em contato, rapaziada DSM, ó Diretoria do Serviço Militar Serviço Militar Por que não aparece em Serviço Militar? DSM Diretoria do Serviço Militar Vem aqui, cara, na DSM, beleza? Deixa eu ver onde é aqui Mostrar pra vocês Capacitação, reservista sobre identidade Falando sobre o Lave Bilac Instagram do alistamento, ó Entra aqui no Instagram do alistamento, mano Ó, é verificado em tudo, ó 59 mil Tenta mandar mensagem aí pros caras, velho Pra ver se os caras respondem Eu creio que eles respondem, cara Pode demorar um pouquinho Porque é muita gente também com dúvida Pergunta, né? Deve ser tipo o meu Instagram aqui Muita mensagem Eu sempre tô tentando responder o máximo possível Mas tenta entrar em contato aí, cara Com os caras pra ver se eles respondem, né? Tinha também, cara Pro cara, tipo, abrir uma fichazinha Mas eu não sei onde é Cara, botava o e-mail Botava o número do telefone Tá entendendo? Mas agora parece que não tem mais Mas, cara, a única coisa que eu posso falar pra vocês, cara É tentar entrar em contato diretamente com o suporte do alistamento Pra saber o que é isso aí, cara Porque fica aqui na cabeça Eu fui designado ou eu fui dispensado? E se eu fui designado? Chegar lá e dizer que eu fui dispensado? Só dar viagem Só dar dor de cabeça, né? Só dar arrependimento Imagina a vergonha O cara chega lá no meio de todo mundo Não fui designado Tá aqui, não Tu foi dispensado Isso aí tá errado, né? E aí, como é que fica, cara? Tá entendendo? Fica aquela dúvida e a data vai chegando O tempo vai passando Não sabe o que vai fazer Então, rapaziada O vídeo de hoje era só pra compartilhar Essa situação bem inusitada Que vem acontecendo novamente Olhem aí o site do alistamento de vocês Pra ver como é que tá a sua situação Se tá tranquilo, tá safe e tudo mais Beleza, mantém Se mudou só a data Mantém também, tranquilo Se mudou de quartel Beleza, né? Se mudou de força Tava no exército Foi pra marinha Da marinha Foi pra aeronáutica Da aeronáutica Foi pro exército Beleza Agora, se você foi dispensado E aí, agora foi designado Fica bem mais difícil E cada dia que passa, mano É mais burocrático, beleza? E eu não tenho contato, mano Com a galera do site aí Pra saber, né? Se isso é normal Se isso é um bug Não tenho, beleza? Se eu tivesse Eu ia entrar em contato aí Pra poder pagar o biso pra vocês Então, mano É entregar na mão de Deus E tentar entrar em contato Direto com os camaradas, né? Com o serviço militar aí Com a diretoria do serviço militar Pra ver se eles respondem Tamo junto Então, qualquer dúvida aí, cara Deixe nos comentários Qualquer atualização Eu trago aqui Pra mostrar pra vocês Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre fui Tchau 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 Tchau